O sacerdote José Roberto explica que é Páscoa. A celebração não acabou e as comemorações duram 50 dias e só terminarão no Domingo de Pentecostes. Tempo de transformação, tempo de vida nova. São 50 dias que se conclui com a grande solenidade de Pentecostes. É a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. E aí também é a vinda do Espírito Santo sobre toda a igreja e a igreja também que é impelida nesse impulso missionário do anúncio do Cristo. São 50 dias de alegria. É como se o Domingo de Páscoa fosse vivido todos os dias durante esses 50 dias. Nós temos que viver essa alegria de é Páscoa, de feliz Páscoa. Não só na oitava da Páscoa, que são os oito dias como um único grande dia, mas os 50 dias nesse ritmo também de anúncio do Cristo, de testemunho do Cristo a todos os povos e nações. O padre explica que neste momento os fiéis devem ter um contato maior com a palavra de Deus. Dessa força transformadora do Cristo, ressuscitado, seu corpo glorioso, que permanece com os seus, que come, que se alimenta, que está com os seus. Então, esta presença do Cristo, ressuscitado, glorificado, também é um momento de experiências novas entre todos nós, mesmo ficando em casa. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.